Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Vlog Out Super aqui, programa que vai ao ar no canal todos os dias às 6 horas da tarde. E hoje teremos um conteúdo muito bom, educativo, exclusivo para vocês, sobre regularização de documento de carro onde você fez alterações. Então, se inscreve agora no canal para não perder esse conteúdo. E se gostar do vídeo, já dá aquele like. Bom, estou aqui com o William, chamo ele de Will, meu parceiro aqui. Ele desenrola todos os BOs aqui do canal em relação a isso. O que acontece? O Subaru que vocês estão vendo aqui, esse carro foi modificado. Suspensão, roda e pneu, cor e motor. Esse carro era aspirado e hoje ele é turbo. Você tem que fazer todo um processo para regulamentar essas mudanças no carro. E isso pode variar de estado para estado. Exatamente. Exatamente. Então, esse carro veio do sul, aqui de volta para São Paulo, para a gente fazer essa regularização, porque lá no sul o negócio é enrolado. É mais enrolado, muda um pouco de estado para estado aí. Exatamente. Então, o William tem uma empresa que chama Placas 24 Horas Mercosul, onde ele faz essa regularização de documento. Na verdade, ele faz a vistoria para dar entrada nisso. E daí você leva esse documento que ele vai gerar para o seu despachante ou para o despachante que a gente vai indicar aqui no vídeo. E daí você pode fazer toda essa parte de documentação do carro, tá? Aí, o que acontece? A gente vai agora, vamos pegar o Subaru aqui. Para onde que a gente vai, William? A gente vai lá para o Inmetro, lá. Onde faz a regularização dessa parte que a gente falou, roda, potência, suspensão, cor. Vai fazer a regularização do veículo, que é diferente da placa. Nesse caso, esse processo é filmado, são 45 câmeras, é um engenheiro que assina o projeto. Então, não é um bicho de sete cabeças, é muito simples. Então, às vezes, a galera anda com o carro rebaixado, sem regularização, achando que é um bicho de sete cabeças. É muito simples, vocês vão ver no canal aí. Então, bora. Vamos pegar o carro lá e a gente vai explicando para vocês no caminho, basicamente, tudo que vai ser feito no carro. Bom, galera, estamos indo lá agora fazer... Onde a gente está indo agora, Will? Cara, a gente está indo numa base nossa, do Inmetro, fazer a regularização do veículo, né? Como a gente tinha falado, essa parte é filmada, não dá para fazer móvel, como é o laudo de transferência, a entrega da placa, que a gente vai até a residência, na oficina. Nesse caso da regularização, tem que ir até a unidade. Entendi. Mas a gente tem alguns postos aí, seis postos de São Paulo e outros parceiros que a gente pode dar uma solução aí na sua localização. Então, basicamente, agora o que a gente vai fazer é vistoriar o carro, para eles verem que está... Para poder dar a documentação, para a gente poder fazer o... Teoricamente, a mudança no documento, é isso? Isso, é, porque você modificou o veículo, né? Ele era alto, você rebaixou, ele não era turbo, você turbinou, ele não era dessa cor, você pintou. Então, toda modificação que está lá no documento, você precisa alterar o documento, você tem que levar seu veículo no Inmetro, para fazer a regularização. E aí, lá vai ver se está dentro dos padrões, né? Das portarias do Inmetro. É que é um papo de engenheiro que a gente não vai mencionar aqui, a gente só vai mostrar os caminhos, da onde você tem que fazer, que é bem simples, é muito fácil. Vocês vão ver aí, acompanhar o vídeo, né? Sim. Qualquer carro pode ser alterado, certo? Do tipo assim, tem algumas coisas que não dá para fazer, certo? Então, do tipo assim, o cara, ele, por exemplo, não pode ter um carro que não seja um utilitário, trocou o motor, vai por motor a diesel, e que é regulamentar essa documentação. Isso aí não dá, porque a nossa legislação não permite. É, chama de portaria, as portarias flutuam, né? Elas vêm, elas saem, elas entram. Exemplo, você não pode ter um carro com dois eixos, e amanhã colocar três eixos nele, porque você sabe fazer, você tem uma máquina de soldo em casa, pode dizer, brincando aí, né? Existe uma portaria que regulariza, né, os veículos do Brasil com o Tram, Detran, que aí é tudo específico, o que pode, o que não pode, tem umas tolerâncias, né? Exatamente. De potência, tolerância de altura, então é tudo... Aqui, quando a gente regularizar a documentação de potência, ele vai... A gente vai colocar que o carro é turbo agora, certo? Sim. Aí, a gente vai ter que, é, vai... Eles vão pedir pra ferir a potência do carro ou não? Não, 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 é 10%, um exemplo, né? Esse carro aqui, ele foi num Dino, então dá 10% da potência original do veículo. Ele tinha 160 cavalos originários. Isso, aí até 10% você consegue regularizar no modo que a gente tá fazendo. O outro modo de regularização, que você quer colocar a cavalaria específica, ah, eu quero colocar que o carro tem X cavalo, aí você tem que ir num Dino, em metrado, que ele vai te dar a cavalaria, e a gente só usa o laudo dele, que ele também é um posto do em metro, autorizado, falando que o veículo tem X% de cavalaria, e você quer pôr isso no documento, sei lá, quero que o veículo conste no documento de 600 cavalos. É possível, só que não é a gente que faz esse... A gente não afere, né? E isso daí dá alguma diferença em termos de IPVA, alguma coisa, ou não muda nada? Não, o que muda no veículo e IPVA no Brasil é peso e potência mesmo, né? Peso e potência não, desculpa. Peso e valor de veículo de tabela, tabela FIP, né? Que configura o valor do veículo, né? Então nesse caso não vai ter problema nenhum, certo? Não, não, o que muda, né? O que a gente faz, que é um business nosso também, é o GNV. O GNV por ser um combustível sustentável comparado com o casulina, aí o governo ele dá incentivo pra quem tem GNV pagar o IPVA mais barato. Entendi. Pra instigar a galera a colocar o GNV no veículo. Aí volta a falar, mudou o combustível, você tem que levar o veículo pra fazer a regularização. Porque aí muda lá também o campo do documento de combustível, né? Sim, aí muda. Eu sou muito fã de GNV, né? Tá legal. Olha, olha. E aí, olha. Tá agulhando? Will, obrigado pela força aí nesse momento do que a gente tá fazendo aí, né? Poder mostrar pra galera qual que é o caminho, certo? Sim. Galera, depois que precisar, tá aqui na descrição do vídeo os contatos do Will. Sim. Certo? Pra ver o... É, chama direto no WhatsApp, galera. Eu gosto de dar um atendimento mais personalizado, porque assim, é uma coisa muito simples rebaixar o carro, colocar a regularização de potência. A galera às vezes fica andando com o veículo aí pra passar numa Brits e o veículo ir pro pátio. Aí depois que vai atrás, vê que o negócio é simples, aí fala, putz, por que não fiz antes? Exatamente. E daí pátio você paga guinchada. Porra! Paga diária. Diária, a multa, né? A multa. A multa. Aí depois... Os pontos na carteira. Se sua carteira tiver pra estourar, estourou, aí tem que... Aí vai ficar seis meses lá fazendo o... Depende, né? Da punição lá que o cara vai te dar. Às vezes até de dois anos, né? Tem punição dependendo lá. Se você tava já correndo, já dá como direção... Aí dá uma combinação meio ruim, hein? Aí, meu amigo, você pode ficar até uns dois anos sem dirigir. Exatamente. Ou seja, vale a pena fazer a regularização dos documentos. Eu tô colocando aqui na descrição o Instagram dele e o link direto que já vai... Na hora que você clicar já vai abrir o WhatsApp aí pra você chamar ele e tirar suas dúvidas. A galera que chamar e que assistir o vídeo, eu sei que tem muita gente precisando. Um pouquinho de paciência, ele vai responder todo mundo. Demora, né? Porque eu sei que tem muita gente na mesma situação que a gente. Tem, tem. A galera que quiser entender qual que é a situação, dá uma olhada aqui nesse vídeo aqui, ó. Onde a gente pinta esse carro. Só pra vocês entenderem a cor que ele era, a cor que ele é hoje. E vocês entenderem um pouco desse trâmite, de toda essa documentação que ele tá fazendo. A gente tem um projeto tudo aí, né? Baixando, colocando a turbina, né? Exatamente. Mas esse é o mais impactante, né? Que você olha pra um carro e ele já não parece mais aquele carro, né? Quando você ainda mexe nas coisas dentro do motor e tal. Sim. Você ainda olha e você reconhece seu carro na rua, né? Esse daqui é o tipo de carro que, meu, mudou completamente. É que hoje o que que acontece? Os guardas, né? Um exemplo, né? A galera que shippa carro, ele não muda nada. O carro tá lá na configuração. Ele não tem como aferir, né? Não, o guarda não tem como saber. Então, um exemplo, se ele vê que o carro é aspirado, ele sabe, né? O guarda abre o capu o dia todo. Sim. Aqui é uma unidade nossa também, ó. Aqui também? É, também. Interlagos. E... Ele abre o capu, ele vê o caracolzão lá, ele não vê no documento, amigão. Pô, que ideia. Viu que o carro tá baixo também, não tá no documento. Já era, vai levar. É sem conversa. O cara vai falar, pô, você tem dinheiro pra gastar aí 3, 4 pau e não tem... Acho que uma regularização como essa aqui, você vai gastar em torno aí de uns 600 reais aproximado com tudo certinho já. Puta, é barato? É barato, cara. Então, tipo, não faz de burrice, né? Vamos dizer, nossa, assim, né? Falta de informação, né? De, mano... Falta de informação, né? Fizemos 200 coisas no carro, gastamos 200 mil reais no carro. Entendeu? Gasta 200 mil, 10, 20, né? De potência, potência você vai até mais, mas... Você gasta mó grana e às vezes deixa a regularização por último. Assim, por último ela até é, ela é por último, mas... Não faz. É, não faz. Deixar lá e quando chegar a hora de fazer, não faz o negócio. Aqui é a autoridade nossa de auto de transferência. Tá cheia, hein? Tem, tem bastante coisa aí. Tem bastante empresa. Vocês verem, mano, estamos andando aqui na Washington, em São Paulo, passamos aqui na avenida, tem uma de um lado e outra do outro, velho. Você não precisa nem fazer retorno pra resolver. Então, assim, é da hora ter esses parceiros aqui na AutoSuper, que a gente consegue indicar pra vocês e é fácil de fazer, entendeu? Não é dor de cabeça. Porque daí você fala, meu, fui fazer a regularização se eu soubesse e não tinha feito. Não, é fácil. Teta, 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 teta. Você entendeu? Porque, meu, olha a dor de cabeça que me deu. Não, é fácil e a gente tá mostrando isso aqui no vídeo. Bom, galera, estamos chegando aqui daqui a pouco no posto onde é do Inmetro. É do Inmetro, é um posto credenciado ao Inmetro. A gente passou em frente a outros, é que essas outras unidades é antiga, tem 20 anos, é um pouco mais cheia. Essa unidade nossa é um pouco... Tem dois anos, é nova, então ali próximo do Autódromo de Interlagos... A gente já resolve. Já resolve rapidinho. Então demorou, daqui a pouco a gente tá lá. Bom, galera, chegamos aqui na vistoria, onde vai fazer o laudo com o Inmetro. Tem todos uns equipamentos aqui que o Will tava me explicando. Não sei se na câmera, deixa eu ver se dá pra ver alguma coisa. Eu não posso filmar lá, porque o que acontece, esse lugar ele é todinho monitorado Pelo Detran, sim. 35 câmeras, aproximadamente. Então, ou seja, a gente não pode filmar ali, porque isso daí só fica funcionário autorizado pra não alterar algum parâmetro do carro. Segurança também, né? Segurança. O carro é testado, ele anda lá, então às vezes o cliente não fica lá, pode esbarrar, passar por cima do pé, então por segurança a gente fica dessa linha pra trás e também é proibido, né? O Detran orienta a gente pra não deixar os clientes ficarem lá. Então você já avisou o que vai ser regularizado nesse carro? Sim, que é a potência, né? Potência. No caso aí o carro era aspirado. Virou turbo. Virou turbo, ele era na cor... Ele era prata, agora ele é roxo. A cor é em outra unidade nossa, ele também já vai filmar. E a suspensão, porque ele elevou um pouco, deixou um pouco mais baixa, né? Exatamente. Então já vai regularizar tudo aqui, essa parte, só a cor que é aqui do lado, né? Esse pé do lado. É, isso, aqui do lado. A gente já vai filmar lá, vocês vão entender, porque é segmentado, né? Tanta parte de placa é uma empresa, a vistoria é uma empresa, e esse você vê que é o lado de transferência é outra empresa, mas é tudo conexão. Mas é tudo com o IU aqui, é só chamar ele no zap. É, vou deixar meu zap aí. É, não precisa ir falar com um ou com o outro, não. Fala tudo com ele, ele resolve o BO todo, velho. Assim, ó. Ele resolve que, mano, vai chegar o documento na sua mão e acabou, certo? Ele vai te dar tudo pra você levar no despachante, certo? Cara, é bem simples, né? Tem um brother pra nós indicar também, né? Tem, tem. Eu vou deixar depois na descrição o endereço dele, se ele quer o Instagram, o site dele, que é o despachante parceiro nosso lá. Exatamente. Que é a parte do despachante ou vocês mesmos, né? É, não, é que é bom que, do tipo assim, meu, você tá fazendo aqui com ele, o cara já conhece, já chega a documentação lá na mão. Só traz o carro. É rápido, é rápido pra chegar, entendeu? Mas, basicamente, aqui, você pode levar no seu despachante, você já tem um amigo que faz, pode levar lá no Helião, também faz com a gente, mas, enfim, vou deixar o contato desse aqui, que eles já são parceiro, é mais fácil, desenrola mais rápido, certo? Isso. Então, beleza, agora é deixar os caras trabalhar. Sim. Aonde, agora a gente fica aqui, tipo, tem uma caminha de espera, tal. Fica na recepção, tem café, tem suco, aí deixa o laudo sair, fazendo essa parte do laudo da potência e da suspensão, a gente vai fazer o laudo com apontamento de cor. E não só da cor, toda vez que você altera alguma coisa no documento, você tem que fazer o laudo de transferência, mas não é do nome, é porque pra trocar os dados lá no documento, é os dois procedimentos, é esse aqui e o laudo de transferência junto pra dar entrada no DETRAN, ou no DETRAN direto ou no despachante, como vocês acharem melhor. O laudo de transferência é aquele que vai ter o decalque do motor? Isso, o decalque do motor, aí no caso lá ele aponta, exemplo, ah, trocou a cor, tá divergente, ele já vai apontar no laudo, aí ele vai te pedir a nota fiscal da, onde você pintou o veículo. Trocou o motor, pode dar a numeração, essa nota fiscal, que o desmanche te dá. Aí, placa, ilegível, lá vai sair, porque também tem um padrão, ou não, exemplo, você quer trocar a placa e já entrar no padrão Mercosul, você tem que fazer esse laudo onde a gente vai fazer a segunda fase lá. A gente já vai fazer a troca da placa aqui pra Mercosul, porque depois esse carro vai lá possuam, pra ele não ter que fazer a troca da placa lá, a gente já vai fazer aqui, vai mostrar pra vocês o que eles fazem. Inclusive, a placa, se o cara hoje ele quer trocar só por estética, ele tem a placa cinza, ele quer trocar pro padrão Mercosul, você faz? Faz também, mesma coisa. Tem que, a gente, nesse caso, a gente pode estar ainda fazendo, devido a pandemia, o DETRAN deixou a gente fazer o laudo móvel, não precisa trazer. É que, assim, no caso, o Lipão trouxe o carro, porque esse tipo de laudo não pode ser móvel. Não pode ser móvel. Tem que trazer, é um maquinário, como vai sair nas fotos, no vídeo aí. Agora, no laudo, na troca compulsória da placa, igual você perguntou, a gente faz um laudo com apontamento da troca compulsória, aí mesmo os trâmites, ou dá entrada via despachante, ou você vai no site do DETRAN, né, que agora o site tá bem atualizado. Sim. Então, aproveita agora esse momento, que você que é meio enrolado, não consegue trazer o carro pra vistoria, eles fazem essa vistoria móvel, eles vão até você, então você quer só trocar a placa? A hora é agora, pra você não ter que ir lá fazer a vistoria, trazer o carro pra eles. A cor, a cor também dá pra ser móvel. A cor também, né. É, a única coisa que não dá pra ser móvel é a suspensão e a potência. E a potência. Essa questão tem que trazer no Inmetro. Então, aí agora é a hora de regularizar, irmão. Aproveita aqui, ó. Beleza. Vamos deixar a galera trabalhar aqui, que senão a gente vai atrasar o lance dos caras aqui. Quando eu vier pra fazer o da Audi, galera, eu vou colocar uma câmera ali bem próxima, que daí dá pra deixar presa no carro, pra mostrar pra vocês o passo a passo do que acontece. Aquela plataforma que tá a roda dianteira ali, ela se move e ela vai ver se tem folga na suspensão. Porque aquele negócio, você rebaixou o carro, a gente tá tirando um laudo de carro rebaixado agora. O que acontece? Se o serviço foi mal feito, ele vai ser apontado aqui, tanto naquela vibração que ele faz, ou naquele de folga. Então, do tipo assim, tem essa, né. Você fala, pô, quero regularizar. Certo? Mas, cara, você fez a suspensão boqueta no carro. Não passa. Não vai passar, então tem que pensar nisso também, tá. Então, se você chegar aqui com o meu, cheio de pivô, bucha estourada da bandeja, não sei o que, vai reprovar. Freio, enfim, qualquer coisa que afete a sua segurança, não aprovou. Vai pro Vina. Mas legal saber disso daí, eu nunca tinha visto. Se o carro tiver com a manutenção em dia, acabou, velho. E é isso que eu falo, né. Aqui você atesta tanto sua parte, você tá, pô, rebaixei meu carro, tô seguro e ainda tá documentado. Então, tem essa questão da segurança. Pô, meu carro foi modificado, mas foi testado o freio, não tem fogo. Ou seja, posso andar aí nas ruas aí, sabendo que não vai cair um pivô ou algo do tipo. Ó, falar um negócio pra vocês. Tô conversando aqui com o Will. Tivemos uma ideia da hora, talvez da Auto Super ajudar vocês a, nesse processo de regularizar os carros, tá. Porque a gente, a gente sabe que o nosso público é uma galera, né, que, meu, modifica pra caramba o carro. E fala toda semana com eles, né. Exatamente. E acaba depois se ferrando aí por conta de não ter isso daí regularizado, porque fica achando que é caro. Não é. Que não é. E fica achando que é um bicho de sete cabeças. Vai demorar um ano pra regularizar o carro. Do tipo assim, meu, aqui é dias, eu tô com o documento na mão já. É, aqui o processo em si é 30 minutos, né. Aí agora é o processo que você dá entrada no DETRAN, que é dois dias São Paulo, né. Exatamente. Então, assim, a gente tá pensando em começar a atender a galera de São Paulo, tá. Projeto São Paulo, né. É, exatamente. Não sei se já vai estar pronto isso, mas vocês fiquem de olho que se estiver pronto eu já vou colocar um link aqui na descrição pra vocês começarem a trabalhar essa parte. A gente vai ajudar vocês nisso daí, porque, meu, foi uma dificuldade muito grande pra gente e imagino que pra vocês também é. Tem gente que vai falar, não, eu fiz, já, tal, não sei o que, já desenrolei, foi fácil. Agora, eu sei que tem muita gente que tá na nossa situação. Principalmente quando eu vejo o glitz, meu, os carros, as carangas da galera subindo no guincho aí dá até dó nas plataformas. Então, a gente vai pensar em ajudar vocês nesse sentido, tá, galera? Tamo junto. Fechou, obrigado. Bom, galera, aqui agora vai fazer o laudo de transferência, que é aquele vistoria que quando você compra e vende um carro, certo? Isso, é um procedimento aí pra fazer o apontamento da cor dele e no processo também de rebaixar fizer a exigência disso, né? A apontamento da placa, né? Que já vai pro padrão Mercosul. Ela não precisava, mas é uma apontação compulsória, certo? Sim. Aí já vai fazer o apontamento pra sair da placa padrão novo, já Mercosul. Então, beleza, aí depois é só mandar o carro de volta pra ele lá, já manda com o recibo preenchido, tudo reconhecido a firma e ele toca o barco lá, certo? Não precisa mais do carro pra fazer vistoria, mais nada. Agora é só a parte processual que é simples também. Exatamente, bora. Coisa linda, fácil, de verdade. Assim, ó, se você não precisar de alguma que você realmente tenha que trazer o carro pra fazer uma identificação que é igual da suspensão ali do motor, é um pouquinho, você vai perder ali seus meia hora, quarenta minutos no máximo, né? É muito rápido. Agora, pra fazer esse aqui que eles estão fazendo em casa, aí é molesto. É rápido, a gente só tá fazendo assim na unidade porque o carro já fica do lado, né? Aí, tava do lado, não faz sentido a gente voltar com o super. Sei lá, tá com compromisso, quero ir embora, faz na minha casa, tranquilo. Deixa eu fazer lá. Vamos embora, vamos deixar rolar aí, daqui a pouco a gente volta. Bom, galera, laudos na mão aqui da vistoria, do rebaixado de tudo, do turbo, da suspensão, enfim, tá tudo na mão aqui agora. Vida resolvida. Vida resolvida. Agora é só entregar pro despachante, tocar o bar. Ou tirar pro Detran com essas coisas. É, aí quem tem a manha de ir até o Detran, essas coisas, quem tem tempo e tudo mais. Tem tempo. Leva lá direto ou entrega pro seu despachante, ele vai cobrar uma taxinha aí de administração, vai resolver e o documento chega pra você. Bola o documento e vida que segue. Vida que segue. Valeu, mano. Valeu. Obrigado pela força. Galera, fideliza aí nos comentários se vocês querem que a AutoSuper comece a auxiliar vocês a fazer esse processo de legalização do carro. Isso é muito importante. Segue o Will aí, chama ele no zap, pergunte o que você precisa saber. Ele vai te ajudar. A empresa dele, meu, pioneira em resolver isso aqui em São Paulo, tá? Isso aí. Logo mais ele vai expandir, vai começar a atender a galera talvez no Brasil todo. Mas por enquanto o foco tá aqui. São Paulo. O que a gente puder também a AutoSuper ajudar aqui em São Paulo, tamo junto, beleza? Então, galera que quiser ver aqui outra modificação sendo feita aqui no Subaru, clica aqui e dá uma olhada. Erros e spoilers para os membros aqui, bolinha pra se inscrever no canal ou dar um pulo na AutoSuper Store. Valeu, tamo junto. Obrigado, Will. Tchau, tchau.